O irmão não deu chance para os adversários. 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 Abre a abriando, calma, não é, calma não Ajuda aí o abriando aí pra segurança dele Porque o irmão veio numa tocada sensacional assim ó E eu mandei a amarela Bandeira amarela na Cruz Irmão, caldo Pedro, branco e motocicletas . 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 E o terceiro é só esse motocerco Já deu lugar no... No Eduardo da Guasa No Eduardo da Guasa, que é meu pão bonito Tem que ter agora exatamente um tempo O colocado é bem-vindo Agora aqui também Galera aí, tentando Pegar o pólio Daqui a pouco o que deu de carro O que está acontecendo A falta na categoria Na categoria Amador 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 Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita